O Galo não ganha, 9 né, acho que 10 jogos sem ganhar Não tem mais nada pro Atlético esse ano, se o Galo perder acabou tudo Só chutar que é gol Vamos virar freguesa o Palmeiras E o André E como vocês estão, bem-vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube E hoje vamos ter mais reações dos atleticanos reagindo àquele jogo contra o Palmeiras na Libertadores Primeiro jogo E o que aconteceu? A freguesia A mesma coisa de todos os anos, né É freguesia Pode ser eliminado pelo Palmeiras nas últimas edições da Libertadores É verdade E uma vitória importante fora de casa contra toda a torcida do Galo Parabéns para o Palmeiras, esse gol do Veiga detonou uma coisa De loucos De loucos O homem voltou e voltou para o Palmeiras, mano Um monstro verde, a máquina verde, né Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais dos atleticanos Canais recomendados, tops demais E vamos ver o que falam sobre o segundo Veiga Como elas giram, né Exatamente E já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal, é muito importante você poder ajudar muita gente com isso E comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das reações Mas se não não mais se adiciona, vamos ver o que também tem o vídeo Vamos lá É Alemão Alemão A torcida pelo galão da massa Deu ruim, né Deu ruim Deu ruim Ai Mike tenta fazer a vela virada lá para a ponta esquerda Gustavo Bobes de cabeça para trás O nome voltou Rafael Vai tomar no colo, mano Força Força Vai tomar no colo, cara Não é possível Vai tomar no colo, mano Cabo Palmeira Veiga Rafael Oh, meu irmão Seleção Veiguinha Seleção Porra, deixa eu brincar livre ali, cara Por que PCS, tá maluco, deixa eu brincar livre ali, porra Posso equei livre ali, caralho Ah, mano Vai tomar no colo Vai tomar no colo Vai tomar no colo Porra Tá com raiva, né Briga livre ali, meu Vai se fuder Décimo sexto em Libertadores da América Bem meio fora, né Bem meio fora, Galo Não é possível isso Não ganhou nunca, né Tá difícil, hein Aí vai falar Aí vai falar Cara, eu sou da Palmeiras, mano Galo, muito perdido, mano Cara, o que aconteceu com Atlético Mineiro? Falaram que o problema era o poder O poder sair, galera Tá um flipão Oito jogos, sabe Já Que o Galo, mano Não ganha Nove, né Acho que dez jogos sem ganhar Dez jogos sem ganhar, cara Dez Mano Ou pode Até que o Galo foi campeão em 2021 Que esse Brasil É Pô, mano Como o Galo tá todo novo assim, velho Como pior Piorou, né Oh, meu Deus do céu 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 Sai Tira essa boca Tira essa boca Tira essa boca Meu Deus do céu Tá de sacanagem, sabendo Oi Tira essa boca Tira essa boca Tira essa boca Tira essa boca Meu Deus do céu Não tem mais Não tem mais Não tem mais nada pro Atlético esse ano Só quero um perder Acabou tudo É um desespero total Meu Deus do céu Não tem mais nada Tá pagando? Ah, gente Tá aí, pessoal, né Perdeu Né Cê tá rindo, né Cê tá achando engraçado Minha mulher gosta de De me suar Porque ela é cruzeira Cê tá A cruzeira A gente ri aqui Com mais lação De novo Mais uma vez Mais um sofrimento Cê Né Torcer pra esse time aí Nove já Deu nada Ganha nada Cê tá rindo Da minha Humilhação Fica feliz, né Vai, Galo Vai, Galo Vai, Galo Vai, Galo Vai, Galo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tira a boca aí Ai, meu Deus Atenção, gente Pelo amor de Deus Essa foi perigosa, né Muito Nossa, senhora O Galo tá dando muito espaço No meio pra Rafael Veiga, gente Falou Parabéns Parabéns Ai, hoje não vai ser fácil Não foi Não foi Foi, não Não Vai, desgrava Vai, derrubar Fechando ali, ó E Ainda não Tava demorando Ainda não Tranquilidade Vai 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 Pro gol, Moço Ha, ha, ha Tava demorando Gol, moço Mesmo no começo do jogo que eu tô falando, um jogo que tá deixando o Rafael Veiga sozinho sempre no meio de campo ali. Um cara da qualidade de Rafael Veiga, livre no meio de campo, não pode acontecer. E toda hora tava acontecendo. E o que que resultou? O gol do Palmeiras, justamente com o Rafael Veiga livre na entrada da área ali. E aí? Agora... Aí não dá. O Galo, praticamente, reconhecer a freguesia para o Palmeiras na Libertadores. E é inacreditável. Não dá pra acreditar numa situação dessa não, viu? Força, força. Três anos consecutivos ser eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Onde é que aconteceu? Dez jogos sem ganhar e hoje foi pelo menos uma zéia. Dez jogos sem ganhar. Chuta! Boa, Palmeiras! Isso aí! Começou a massacra! Começou a massacra! Boa! Só chutar que é gol! Só chutar. Pelo amor de Deus! E os caras? Olha o espaço que os caras estão tendo. Só é isso que eu não posso, moço. Ah, impedido. Nada. Nada. Impedido é nada. Foi um gol legalzíssimo. Foi um gol legal. Que bom sem asa. Já é. Já é. No estágio, mano. Olha a torcida. Notável, né? Os torcedores do Palmeiras. Comemorado. Um gol. Acabou a união sinistra. Sinistra, né? Não dá. Corre e veiga. Brincadeira, hein? Vamos virar freguês do Palmeiras na Libertadores mesmo, hein? Brincadeira, negócio desse. Um time, pra mim, mal treinado. Um time que não consegue ter uma finalização efetiva. Não tem uma jogada ensaiada. Não tem um armador ali pra poder fornecer o último passe ali pro atacante finalizar. Entendeu? E esse é o time do Atlético que vem na decadência, jogo após jogo, que a gente aqui... Sim. De novo. Tendo que passar raiva com esse time. Um time que aqui, ó... Campeão Brasileiro 2021. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do AD. Trips Coroa 2021. Olha a vergonha. Fechatório o time do Atlético em 2023. Sim. Uma palhaçada. Filipão, nove partidas com o Filipão, sem ter uma vitória. Filipão, aposentadoria. Não adianta mais não ter aposentado, alugar pra outro aí... E... Pra ver se esse time sai dessa aí. Porque se for eliminado pela Libertadores pro Palmeiras, vai salvar o brasileiro. E se o brasileiro, enfim, perigoso o time cair do jeito que ele... Olha, sim. Ficou mal pra caramba. Galera, casal, café coletivo, trindade. E hoje vamos ver... O Palmeiras ganhando a time dele. É, vou dizer que não vai acontecer. Talvez seja isso mesmo. Mas, eu sou o Corinthians, mas eu sou atlético. Vamos, atlético. Vamos, palpite. 2 a 0, palpites. 1 a 0, palmeiras. Vou falar a verdade. Fazer o que? Não. Não. Eita! Não! Acertou o placar. Ah, vai se ferrar, mano. Oxe, tá bateria da Atlético, hein? É a bateria da Atlético, hein? É a bateria da Atlético, gente. 2 a 0! Que foda, hein, né? Caraca, hein, Atlético. O lagô não brinca, velho. Normal. Não é? Normal, já. Só se Deus falar que quer que o Atlético passe. Porque só Deus vai conseguir mudar isso aqui. Não tem nenhuma outra força que vai conseguir fazer isso que não seja Deus. Só Deus? Então, salva de palmas novamente. Esse aqui vai pra nossa maravilhosa diretoria. Falou o ano inteiro. Pra alguns que acreditaram, né? Porque quem é mais lúcido viu que era mentira, que era aquele negócio pra tentar, né? Abafar um pouco a situação ruim. Mas pra quem é mais realista viu que a diretoria vinha falar que esse elenco é maravilhoso, esse elenco é sensacional, tudo dá certo. Gente, com 10, eu disse 10 jogos sem uma vitória. 10? 10 jogos. A musiquinha, né? Força, né? E aqui tá falando dos caras que mais tentam incentivar nos vídeos. Eu chego no vídeo alegre. É verdade. Eu chego tentando falando, sabe? Ah, não, o Galo vai ganhar aqui não sei o quê. Eu já tô cansado de colocar a velha na edição lá falando que não vai mas eu nem falei placar. Tá cansado. É normal. Quem vai assistir meu vídeo de novo já vai tomar um spoiler agora no início do jogo? Eu nem falei o placar. Porque eu não tô botando fé mais com a classe que vai conseguir ganhar um jogo. talvez depois que sair da Libertadores aí vai ter que reformular todo mundo e mudar tudo que já tá aí talvez tenha uma esperança de conseguir não cair. E é só isso. É só isso. Mano, a situação do Galo agora mesmo tá ruim demais. Voltou o Palmeiras que detona nas torcidas os rivales é a mesma coisa, né? Fora treinadores, fora jogadores, nada, eliminados, de novo, de novo, e Palmeiras, mano. Acordou esse time, acordou monstro, acordou Palmeiras que já estávamos acostumados a saber jogar. Esse time que não perde, esse time que joga muita bola, que é bem treinado com Abel Ferreira focado no jogo, com Gustavo Gomes, com Rafael Beiga. E com Abel Ferreira que tá voltando a xingar, né? No gamado. Esse é o Abel Ferreira que nós conhecemos, né? Não, esse Abel Ferreira apático, meio triste, né? Estava em uns jogos assim, né? Mas agora de novo, tá voltando. Não sei em que jogo foi que tava triste a Abel Ferreira no Brasil. Contra internacional. Contra internacional tava triste. Tava triste, tava apagado esse cara lá no gramado e ele nunca é assim. Tava numa mala fase. Tava numa mala fase, mas já voltou o nosso Maquina Verde. Parabéns. Parabéns, porque tem pé e meio nas quartas da final da Libertadores e vamos ver o que acontece. Por outro lado, Galo inimigo da vitória, inimigo total da vitória e não dá essa combinação Hulk com Felipe Pau, né? Não dá. Essa combinação de 7-1... 7. 7. 7-1... Tá muito fraco. Muita força para os torcedores do Galo. Um time gigante mas que não não tá presente neste ano. Tá horrível. Nesta temporada tá muito apagado e é isso, gente. Parabéns ao monstro, a Maquina Verde e muita força também aos torcedores do Galo que agora mesmo a tristeza é total, né? Mas é isso. Se vocês gostam de nosso vídeo, de nossa compilação, de nosso conteúdo, lembre muito deixar seu like aqui abaixo e inscreva-se no canal. É muito importante você poder ajudar muito a gente com isso e comentem lá em nossos comentários vocês que acharam das guiações. até a próxima, RIAG e obrigado. Vamos!